Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Nós saímos cedo hoje, domingão, saímos 4 da manhã, fizemos uma investigação, era aqui perto, em uma cidade vizinha. Aí nós voltamos aqui em casa para resolver umas coisas e buscar umas pessoas que moram aqui perto, que vão com a gente para outras investigações. Aí já estou fazendo o almoço aqui em casa, vocês estão escutando aí a panela de expressão. Estou cozinhando um feijão, aí a gente vai almoçar e vamos novamente para uma outra cidade, fazer umas investigações agora de tarde e à noite. E nós chegamos em casa, fui olhar o que estava tendo, de novidade, porque a gente sai e fica sem internet, nesses lugares que a gente vai. Mas os lugares não tem internet, não pega, fica fora do ar. E chegando lá, chegando aqui, eu fui olhar o que tinha de novidade e tive essa novidade aqui, encontraram o Jordi. E fiquei muito feliz, porque nós oramos muito para que ele fosse encontrado com saúde, fosse encontrado, né, primeiramente vivo, com saúde, que ele voltasse para sua família, né, com saúde, em paz, com sua esposa, com seu filho. E ele foi encontrado, né, eu vi esse pedacinho agora no final do vídeo, né, que dá para ligar aqui. Foi no finalzinho do vídeo que eu consegui ver ele, ó, ele está chorando muito, eu estava muito emocionado. E eu agradeço vocês que compartilharam, que estiveram junto com a gente aí nessa campanha, né, muita gente aí conectou, compartilhou, orou, ajudou, ajudou, ajudou bastante informação, e muito emocionante aí, a chegada dele, né, com o pedaço aqui. Eu acredito que eles vão estar passando mais notícia, né, mais tarde eles devem estar aí lançando uma situação com ele, porque igual eu estou falando, a gente que sai, né, nessas madrugadas, que sai de noite fazendo investigação, a gente sempre, a gente passa muito medo, né, um dia nós fomos seguidos, acho que eu nunca contei para vocês, mas fomos seguidos numa cidade que nós fomos, até hoje eu tenho medo dessa cidade, nós fomos fazendo investigação numa lagoa, onde tinha acontecido um fato, e essa era muito longe da Alqueira, mais de 200 quilômetros, né, aqui de casa. E aí, na volta, a gente foi, teve uma investigação, na volta, a gente deixou por último esse lugar, e quando a gente parou, a gente foi seguido por um cara de moto, foi muito perigo esse dia, a gente passou muito medo. É, o motoqueiro estava passando, viu nós lá, ele largou a moto na beira da estrada, e começou a seguir nós, e ficou espiando nós dentro da mata, lá na lagoa. Sim, ele estava com uma mochila, né, e a gente olhava, a gente com medo, a gente terminou pela investigação, com tanta cuição, e aí ele tentou alcançar a gente, mas não sei porque, se é Deus, é nosso ano, já aumentou, e nós conseguimos, né, nós tivemos vantagem, pra vocês terem uma ideia, nós conseguimos chegar no asfalto, com uma vantagem, assim, uns três minutos, né, dele. Eu, com toda essa dificuldade minha, e o vovô com todo o equipamento, nós conseguimos chegar na vantagem. Ele é um rapaz sozinho, um rapaz magrinho, com a mochila, não conseguiu, não conseguiu acompanhar nós no passo. Então, a gente vê que, é, a gente sai fazer trabalho, a gente tem muita proteção também de Deus, dos anjos, dos mentores, e nós estamos felizes, ali, com o nosso amigo, né, que a gente tornou, que Deus abençoe ele, abençoe a família dele, que Deus abençoe vocês também, que orarem, que compartilharem, que ajudarem. E é isso, nós vamos almoçar, esperando o feijãozinho sair, e vamos embora pra outra investigação, né, aproveitar o final de semana. Tchau, tchau, tchau.